Gente, gente, eu nem acredito que estou fazendo isso agora, ó, mas, irei jogar agora Super Mario Bros. Wander. Assim, dizer que é a primeira vez jogar Mario, seria mentira, né, mas eu nunca zerei nenhum Mario, desses de plataforma, assim, acho que, sei lá. Nunca zerei, nunca zerei, nenhum, tá, joguei um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu não tive Nintendo na infância, né, então, ai, fodeu. Mas, calma, não me cancela, não cancela minha carteirinha gamer ainda, gente, calma, é vida de pobre, pô, ligado, é, né, fazer o que, fazer o que, né. Mas, esse jogo aqui, olha que legal, ele está em português, eu não falei pra vocês? Tem outros jogos aí da Nintendo, que estão em português, tipo, Kirby lá, mas, né, aí eu falei, pô, se eles começarem a colocar português, eu, eu vou, eu vou apoiar. Eu não falei? Mas, enfim, gente, hoje vamos jogar aqui o Mario, jogo de plataforma, cara. Quer acompanhar o canal? Sabe que eu sou péssimo em jogo de plataforma. Eu tento evitar o máximo de jogo de plataforma. Mas, vamos lá, né, vambora, jogar alguma coisa, ah, esse aqui, ó, é a mulher que estava jogando, velho, que ela comprou, né, na verdade, ela queria jogar. Então, eu vi um pouquinho dela jogando, né, mas eu não vi o começo. Vamos lá, então, vou de Mario, né. Vamos lá, mas eu não vou jogar muito, não, pô, esse aqui eu estou jogando em off, quer dizer, vou jogar em off, né. Essa história começa quando nossos heróis chegam ao Reino, Reino Flor, um lugar não muito distante do Reino Cogumelo. Após serem convidados pelo Príncipe Florian, Mario e seus amigos visitam o reino pela primeira vez. Ah, cara, eu juro pra vocês que não é, não, não, não foi de propaganda, ó, hoje eu estou de Super Mario, ó. Camisa de Super Mario, estava baratinho, ó. Bom, é isso aí, gente, eu não sei nem o que faz, na verdade, aqui. Eu vi ela, tipo, jogando assim, mas não entendi nada. Cara, eu sou muito noob, Mario, cara. Eu sei os conceitos, né, eu sei alguns conceitos do jogo, mas, cara, sério. Essas plantinhas estão dubladinhas, cara. E o jogo ainda não estava em português do Brasil, eu tive que mudar a região para a região americana, tá. O console estava em português de Portugal, a região, sem ser a região americana, ele não fica em português do Brasil, tá. Fica a dica. Então, esses aqui estavam falando em português de Portugal, velho. Não, a legenda, a legenda está em português de Portugal, mas, aqui, eu tinha visto, dá para você mudar a dublagem do... Ih, rapaz, será que está em português de Portugal, deixaram aqui, vou colocar aqui, ó. Dá para você colocar a dublagem da flor em vários, aqui, ó. Inclusive, dá para você deixar aí o texto, mas a dublagem em outras línguas, tem um monte. Cara, isso é muito bom, porque essa mídia aqui é japonesa, e tem o português do Brasil. Chupa, Sonic, ó. E, cara, tipo assim, ela estava jogando na TV, né, e eu achei esse jogo lindo, velho. Lindo, cara. E a dublagem é muito bonitinha, sério. Eu falo mal para caramba da Nintendo, porque essa falta de apoio que eles davam lá, eu ficava muito puto. Mas, agora, eles apoiaram, não estou mais puto. Só falta, agora, um Zeldinha, né, e o Mario RPG não vai ter português, né. Cara. O jogo está muito bonitinho, eu não vi essa primeira fase, eu vi uma fase mais para frente. Como que eu chego ali, velho? Eu vi ele virando o elefone, como que eu chego ali, velho? Se vier um pouco em PTBS, você joga? Jogo. Jogo. Mas, Pokémon... Pokémon, eu jogava alguns em off. Eu quase zerei o XY, velho. Faltam só os últimos de nada. Mas, eu trago sério, velho. Próximo Pokémon, se tiver em português, eu trago sério, velho. Foda, hein. Pô, agora que eu vi... Pera aí, gente. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Daqui a pouco eu arrumo, tá? Ah, eu vi usando essa flor aí. Parece que vai para o mundo secreto, alguma coisa assim, né. Ah, vai para o umbral, né, é verdade. Cadê o Ruanzo? Ruanzo tá aí, velho? Dia histórico aqui. Apesar de jogar jogos da Nintendo aí, tá ligado? Caralho. Ó o metalzão. Pior que teve a música do Bowser no filme, que foi foda demais, né, velho? Hora do metal, velho. Ah, vai para o metalzão. Ah! 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 ele era o rei bowser como é possível ele roubou nossa flor fenomenal e o castelo flor também cara tô jogando um jogo do Mario em português eu não acredito não posso acreditar que o bowser se fungiu ao nosso lindo castelo que coisa horrível não fizemos nada o bowser vai semear o caos no nosso reino aí pensou jogar um pokémon em português mano oficial é isso aqui é histórico velho é histórico cara sério nunca imaginei você vai nos ajudar obrigado se você não se importa gostaria de ser seu guia só preciso só precisa ih ah que susto ah é da hora essas flor cheirada mesmo e o meu planalto dos ruas com o que rocha canos pera aí gente que eu vou arrumar um negócio aqui rapidão pronto agora sim agora sim nossa eu não tô tô conectado oxe bem-vindos ao reino flor bora acho que eu vi as fases que depois disso aqui se passa segunda parte ah eu vi que é naquele círculo ali que tem um axa escolhe tipo o poderzinho que você pega por aí né vamos lá olha isso cara esse jogo é muito fofo mano caraca velho e dá para entender né o sucesso da Nintendo tá vendo tipo eu não sou o público-alvo assim prioritário mas mas dá para entender né tipo aqui não tem um é para qualquer um na verdade né mas caraca velho é muito fofinho né cadê eu vi que dá para fazer isso aqui ó E aí E aí E aí ai carai E aí bom o cara dá para quebrar essas pedras aqui né a lá o elefante o elefante quebra eu não sei para que que serve isso aqui velho para que que serve esses bagulho de 10 na verdade eu não sei para que que serve esse negócio roxo o negócio roxo é do jogo aqui né Ah não eu não sei qual que é o Y isso aqui é invertido né relação do Xbox né os caras imitam o controle do Xbox as letras e aí inverte para gente ficar confuso aí é foda né a água dá uma delícia e é muito força as florzinha aí pelo amor de Deus o jogo é um ataque de fofura né velho nossa Ué isso aqui eu não sabia não eu vi ela jogando com ele foi eu não sabia que jogava água água então quer dizer você pegar a cabunha aqui ah porra legal mas que não tá pequeno não tinha que ser maior rapaz eu tô com um monte ah isso aqui que a gente vai para um brau né eu não entendi direito como funciona isso tá ligado Opa Opa tem tempo alguma coisa assim não né Oxe Ai meu Deus a dá para ficar ali em cima até mais linda aí tá de boa Deixa esse cano aqui para frente velho Consegui uma semente fenomenal Oh caralho Oh caralho Alguns tem outros não? O que? Não? Ué Ah tempo Ah tempo Tá entendi Viva sementes fenomenais serão muito úteis na nossa aventura vamos tentar conseguir mais A música das plantas piranha A música das plantas piranha É não foi esse mapa que eu vi não foi do próximo mesmo É então tá dublado tá certo que é só umas plantinhas ali oh tem a moedinha lá atrás Ah ué será que eu vou lá depois? Não dá para eu descer aqui Não dá para eu descer aqui Acho que talvez só ali pela frente Só me daqui meu Isso aqui é de tacar fogo né? Ah isso aqui eu tô ligado Isso aqui eu tô ligado Isso aqui é mó da hora velho Porra Porra velho Já perdi o negócio mano Tá mas dá para pegar o elefantinho de volta né? Isso aqui eu tô ligado Isso aqui eu tô ligado Porra velho Perdi velho O fogo cara Pode nem se divertir mais Será que tem como chegar lá no fundo? Ah será? Ah verdade Bora descer o cano né? Oh mas Ah entendi Pô caraca Ficar de longe Nossa parece que ele fez aquela pose do Smash Bros né? Quando ele pega foguinho Smash Bros eu joguei bastante cara No Wii Até zerei e joguei depois um montão Acho que é o jogo da Nintendo que eu mais joguei velho O Super Smash Bros do Wii velho Ah não o que eu mais joguei é Mario Kart né? Isso aí não tem como né? Junto com a galera Ué como que eu saio daqui mano? Ih rapaz Ah Consegui Que era vermelho tinha que sair no vermelho né? Porra Eu não posso ficar com o poder do fogo velho Na moral O jogo só não deixa Falando palavrão em jogo da Nintendo velho Poxa Nem jogo da Nintendo eu consigo evitar Pode 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 isso Arnaldo Ai ficou muito bom isso aqui cara Na moral Ela não vai cair na minha cabeça né? Tá Olha lá Acho que é mesmo Agora vai gente Mas não consigo jogar Tem como controlar a direção disso não? Pô Acho que eu não consigo acertar isso lá velho Toma Não Ai caralho Não Ai 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 A gente continua mesmo Ai caralho O mapa ta me puxando velho Cara esse é muito fofo velho Na moral cara Tá me lembrando aquela fase do Rayman lá velho Pai Ai Eu Nós Pensa Pega Para Então C Jadi Olha Chill, hein Chill Cara, isso foi muito legal, velho Na moral Apesar de eu ter me lascado, foi muito legal Os caras sabem ser fofos demais, né, velho Joguinho, né, de videogame, né, cara Eu não tenho noção de pulo, gente Já falei pra vocês, né Por que vocês acham que eu nunca tô jogando um jogo de plataforma Eu sei que isso aqui corre, porque Uma das fases que eu joguei era de correr Acho que é um pouco mais pra frente Sabia que foi um erro ter jogado isso aqui em live, né, mano Parem de me julgar Só Deus pode me julgar Ou seja, o machiro, o deus da esquiva, não tá aí, né Então, chill vocês Ai, ai Por que foges? Atira, atira e foge Atira e foge? O quê? Poxa, que bicho foi esse, mano? Nunca vi Ah, dá pra ficar abaixado aí, ó Tá, mas ele é... Porra Nossa, ele é abaixo pra caramba Não dá pra eu dar uma trombada nisso? Oxi Escorrega a bundinha, velho Ah, dá pra eu quebrar isso aqui, velho Bom, bom Ah, o elefante corre também Por que ele quer me ferrar, gente? Dá pra eu bater na cabeça dele? Ele tá com medo Filha Nossa, não dá pra acertar aí, não? Toma Vagabundo Aí, ó, já esperei, já Tá querendo me ferrar, velho Ele tá fugindo com o negócio Joga a água nele Gostei do barulhinho Ah, ficou moeda pra trás Ih, rapaz Aqui eu lembro que dá pra ir Jogo muito Nossa, mano Mestre do Mario Mestre do... Ih, caralho Fudeu Eu sei que dá pra agarrar isso aí Isso aí desde os antigos, né? Pra jogar Eu queria agarrar, na verdade Dá pra descer naquele cano lá? Dá Puxa X1 agora, gente Caramba Pimba Toma Joga Joga muito Como que eu sei qual que desce, velho? Tem alguma coisa diferenciada nele ou nem? Acho que era vermelho Nossa, que pulo foda, velho Joga muito Oxe, não Ah, isso aqui não era vida, gente? Ah, não É pra deixar... Não, pera Ah, não É vida mesmo Vida mesmo, pô Não tem o que deixar grande? Ah, se colocar pra baixo também vai, ó Caralho Caralho, eu vou muito tomar essa, velho Não Droga Não deu pra pular na cabeça dele Ih, mas eu preciso de elefante aqui, né? Ah, mas é filho da mãe, velho Vou ficar pequenininho Que tamanho doitor, cara Mas que era vida, pô Pera Se eu bater esse aqui e jogar o casco lá Ainda dá bom, né? Esse é o que deixa grande? É mesmo Ó, ó, ó lá Ô, caralho Pô, mas e agora? Ô Ele pega o wi-fi pra nós, velho Olha isso, não sabia não? Ih, rapaz Ele ia ficar ali em cima pra pular na cabeça dele Ih, rapaz Esse aqui eu acho que é de tempo Caralho, tô jogando estrelinha pra tudo Ah, eu fico imune A estrelinha do Mario Kart, pô Do Mario Kart Ah, assim Entendeu, né? Falta aqui Caralho, tá parecendo o Sonic correndo, velho Ah, o objetivo do Umbral aqui é pegar essa parada, né? Caralho, mano Tá parecendo o Sonic correndo Ô, pior que saiu um jogo novo do Sonic Mano, por que que os caras lançaram um jogo 2D do Sonic junto com o Mario, velho? Os caras são malucos? Ai, cacete Deixa quieto Antes que eu morra Daqui a pouco ele tá mais rápido que o Mario Ou Que o Sonic Não Não vai dar pra eu pular mais altinho Mas que filha da mãe Só tá piorando minha situação Não, vem cá Toma Ah Agora eu vou dar um pulinho mó merda, velho Já era, né? Então vamos sair correndo aqui Dá o melhor pulo que a gente puder Ai Quer zerar esse jogo? Cara, eu vi alguém falando que Passei a fase impulsiva do Mario Wonder No Twitter lá Não sei o que fase é essa, mano Mas, porra Parecia alguém que já jogava Mario Eu não sei se eu consigo, cara Sério Ah, jogo de plataforma não dá, não Caralho O metalzão é top demais, velho Estou gostando disso Eu e o Castelo Flor somos um só Agora esbanjo poder Fenomenal Estou cada vez mais forte Muito mais forte Em breve tudo será meu Uau Podia ser o malvado do boss Não vou tolerar suas artimanhas Nossa Isso aqui é sessão da tarde total Precisamos encontrar uma maneira de chegar até ele Já sei Vamos usar Flor Alice Lá na frente Para alcançá-lo Ele é muito malvado Tá, né? Caralho Tá trazendo dengue pra cá Aí sim, meu papai Virou um castelo Agora está tão poderoso Que ninguém conseguirá Detê-lo Hihi Acho que foi nesse aqui Que eu joguei um mapa Acho Um pouquinho mais pra frente Acho que eu passei aqui em Castelo Enfrentei o Baby Bowser Essa situação está ficando cada vez pior E vejo a planta Enroscada em volta Daquela casa ali Ah, já sei Vamos tentar usar Sementes fenomenais Aposto que isso resolverá A situação Essas sementes são muito poderosas Ó o papai Caraca Tô jogando Mario, JTS Vê se Esse pode Negócio desse Falei, pô Quando tivesse português jogar Ó Casa da Mas queria jogar o Mario RPG Lá, velho Poxa, é uma pena Ele não estar português Casa da Insignia No Planalto Focha Canos Porque lá tem mais coisa Pra legendar, né Aí dá muito trabalho Poxa Olá Tudo bem por aqui? Eu tive tanto medo Que achei que Iria murchar Mesmo assim E proteger Essa Insignia preciosa Ah sim As Insignias Elas tem vários Efeitos diferentes Elas são muito apreciadas Por todos Que viajam Pelo Reino Flor Príncipe Florian Se me permite Essa ousadia Gostaria que aceitasse Esse presente Da minha parte Uma figura Tão nobre Quanto você Saberá Como usá-la Ah, eu sei O que é isso É, tá ligado Obrigado Eu sempre quis ter uma Agora eu posso usar O poder Dessa Insignia Para ajudar Todo mundo Ah, na Insignia Eu cheguei a ver Três Três Insignia Acho que é a coisa Que você pode começar O mapa, né Pelo que explicou Lá que dá pra você Trocar Antes do mapa Só que aí Você tem que saber Mais ou menos Qual seria o melhor Pra aquele mapa, né Ah, estou Muito contente Que o meu presente Foi de seu agrado Alteza A alegria floresceu No meu coração Tenho certeza Que as Insignias Facilitarão Sua jornada Mano, ainda Do lado A sua luzita Área de treino Para chapéu Voar Aperte R Ou agite o controle Mano, agite Quando os caras São doidos Não, pera R é esse aqui Ué? Ah, tá É lá Fica chapéuzão É muito foda, né Nossa Que pulo ruim Ah, isso foi perfeito Até mais Até Ah, é muito fofo Essas coisinhas dubladas, cara Pelo amor de Deus, véi Que coisa fofa, brother Ó Ó Ó, foi um desses mapas aí Que eu joguei Cop Copizinho local desse jogo Tá bem legal, véi Era um que tinha que ficar Correndo um monte, véi Olha só esse lugar Tantas coisas pra ver Mas Ah, não Outra planta enroscada Precisamos de mais sementes fenomenais Então pra onde devemos ir primeiro Então pra onde devemos ir primeiro Para consultarmos o mapa Basta apertar L Então aí tem a dificuldade ali Sebo nas canela Será que foi esse que eu joguei Eu não sei Segure o Y Movas para correr Cara, acho que não Não, acho que não foi esse não Não, não foi esse não É o PH fazendo fanfic aí Foda, né Alguém quer jogar, gente? Comigo? Dá pra jogar? Parece que o co-op do online Ah, acho que foi esse Eu lembro desse bicho aqui Quer dizer, foi? Deixa eu ver Acho que eu joguei essa fase aqui Acho que eu joguei essa fase Deixa eu ver O... Não sei como que é o online Esse é o cooperativo local Ah, não Não, não foi esse não Quer dizer, foi? Ah, não Esse aqui eu vi a mulher jogando Mas eu tava meio com sono Eu não vi direito Não sei se dá pra tacar fogo Eu sei que a gente tem que usar ele Pra quebrar a parede Como que agarra, velho, o negócio? Gente, que medo Ai, velho Muito bom Aqui Eu vi ela tentando fazer o bicho Vim pra cá, ó Ah, esse aqui eu vi ela fazendo Que tem que descer assim, ó KKK Tomei spot Oxi Nossa, foi muito boa agora Não, meu Deus do céu Tá, tem que fazer o bicho bater mais lá, né Oxi Pera Como que ela fez, velho? Pô Os dois não estavam se batendo assim Ih, matou Ah, acho que deu certo Acho que deu certo Cadê? Joga muito Era tipo isso Mas não tinha Acho que o outro não tava Não sei o que aconteceu com o outro Eu tava meio sonolento, velho Então eu não vi direito Não Não acontece nada nessa área Então deve acontecer Ah Entendi, pô Não acontece nada, né Achei que ia descer, velho O que que tá aqui? Pokémon lá O Smoke aqui, né? Ó, tem as nuvens 16 por 9 E as 4 por 3 Aqui, ó Top Ó Ah Ia falar pra quem acha que eu sou ruim de pulo Droga Perdi as 3 estrelas As 3 moedinhas lá, velho Ih, rapaz Ah Ele pulou Que filha da mãe, cara Ué, ele vai vir Eu pulo por cima, né? Mas que filha da... Volta aqui Mano, que desgraçado, velho O cara deu o predict Esse aqui não vai Mano, não acredito, cara Por que aquele ali tá brilhando? Oxi Será que eu tenho que subir nesses bichos? Ai, meu Deus Eles dão dano Não fui eu Aí, ó Ué Ué Eu não tô ligado, não Será que tem que fazer os bichos quebrarem? Os grandão? Tem algum grandão por aqui? Ah, tem, ó lá Puta que pariu, velho O Fawza vai morrer, velho Oh, não Não vou cair nessa É, não Primeira morte, né? Até esquecido Achei que não dava pra morrer nesse jogo Porra, mano Porra, mano É que eu fiquei pensando no Mufasa, velho Algo não me cheira bem Ahn 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 Viajei Dá pra pular pra baixo ali, mano? Tentei ir pra baixo ali Tipo assim, quando pula ele sobe Mas quando é pra descer ele não desce? Ele não desce, gente? Tô perdendo as vidas, velho Eu tô perdendo as vidas, velho Vem cá, otário Ué, se ele... Se ele vai, eu não ganho nada? Você viu, Teres? Olha aí, um momento estranho Esse aqui não descia, né? Ahn 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 Que desgraça Não, pô Cara, eu tô nervoso, mano Tô nervoso Eu não sei o que eu fiz, mano O que que eu fiz, cara? Meu Deus Não tem nem o que Pera aí Ah, ganhei duas moedinhas, olha lá Fui correr dele e... Sei lá, velho Não consegui parar no bichinho Ah, cara Pelo amor de Deus Só tenho mais cinco vidas Caralho Como que a mulher passou isso aqui, mano Eu vou esperar eles passarem Eu não sei como que eu morri Ou como que eu matei da outra vez Acho que foi cagado Olha lá, ele matou... Ai, mas eles voltam Ih, rapaz Ih, caralho Pera Nossa Meu Deus Ah, ele voltando O grito, velho Ai, meu Deus Deixa Por que que eles subiram, mano? Eita porra Ih, que isso? Hã? Ai Pera, eles vão cair na minha cabeça Se eu for ali Tempo Vai pra eu chegar antes deles ou nem? Eu só quero sobreviver primeiro, gente Ai, a nuvem Ah Bom, o objetivo era pegar isso aqui, né? Que doideira, né? Doideira Ai Porra, mano Não dá pra pegar o bagulho lá em cima Dá pra voltar? Oh, eu tô esquecendo do chapéuzinho, mano Que bom que você tá aqui Ué Que que é isso aqui? Adeus, Solidão Nossa, ficou tanta coisa pra trás Ai, meu Deus Tem que usar o chapéuzinho, gente Esqueço Aí, ó O chapéuzinho é mó top Eu não lembro dessa bagaça, velho Isso é muito novo pra mim Ó Tá de boa agora, né? Pra que que serve as moedas? Se eu pegar assim eu ganho vida, gente Que funcione Peguei Aumenta a velocidade? Não Entendi a referência Sim, você sabia que se eu pegar 10 moedas aumenta a velocidade no Mario Kart? Ih, rapaz Nossa Deixa quieto Nossa, se fosse um buraco aqui É Putz, galera Será que eu consigo, ó Calma Fica Fica Ah, tá bom, né Mario? Mario curte um polidense Ah, é Ué, faltou um? Aonde? Ah, já tá sem ser no mundo invertido doido lá, né Talvez Ah, eu vi essa fase Eu vi essa fase Tinha uns Hipobólamus Eles viravam uma bolona Alguma coisa assim Olha lá Ó, top Mancaro com os bichinhos, velho Caralho, mano Perdi tudo aqui, velho Espera aí Fala de novo Caralho Ai, velho Me quebrou, mano Me quebrou Cadê? Dá pra ponho Droga, eu não sei mexer nesse controle Cadê? Puta Sei lá Japone Vamos ver Será que vai falando Toin em todas as línguas? Isso aqui às vezes muda, né Nossa O português é muito mais engraçado Nossa Em japonês é horrível, velho Nossa Russo Vamos ver Vamos falar Toin em russo Não, nem fudendo Como? Que? Mano Que diabo que ele fala Será, velho? Hum Idioma do console Seria português Portugal, né Alemão, velho Alemão deve ser muito bom Vamos ver É, ok Parecido, né Parecido Vamos ver aqui Vai Mano Oh, cara O espanhol deve ser Toin também, né Italiano, velho Boing, boing Boing, boing É isso? Boing, boing Caralho Caralho Na moral, velho Português de Portugal Vamos ver É, ok Parece que é até o mesmo dublador, velho Tá, acho que Vou colocar em russo Ou russo, não Coreano Para finalizar Ou chinês também, né Ah, em coreano é legalzinho Né Cadê? Chinês Tradicional Talvez É Aí, ok Caralho O japonês e o russo É os mais esquisitos, né Tá, chega Vambora Senão eu vou ficar aqui pra sempre Ai, ai Ai, ai Isso me quebrou muito, mano Não, ai Eu errei Rapaz Coitado Ai Sacanagem Nossa, parece que ele faz animação Com alguns frames só Vai ficar mó da hora O efeito, né Acho que eu tinha que estar Elefante aqui, né Ou não Elefante versus hipopótamo Como é que cacete Deve ter feito isso, né Tô com medo daquele ali, velho Ih Nem foguei Entendi Oh E aí E aí Oxe Fui pro mapa secreto Se você quer Isso aqui é tempo Tempo Eu acho Ai Ó Nossa Isso aí deve ter doído O que é que cacete Checkpoint, né É o que eu lembro Ai, o elefantinho Dá pra jogar bola? Ai, mano Massa demais Ih, caralho Esse moro tem Eu tenho Eu tenho Cara, o sonzinho Esse jogo é muito massa Nossa, cara Ai, caramba Oxe Não dá pra mandar o Neymar Pra longe, não? Ah, tá Ué Ué Ah, tá Entendi Ué Por que foi pra cima, mano? Oxe Oxe Vai explodir? Eu vou me dar mal, né Oxe Deve ter lascado alguém lá na frente, né Caralho O chapéuzinho aguenta? Eu quero Eu queria ver O que essa flor vai falar, velho Não sei se eu consigo chegar ali Qual o máximo? Será que dá pra chegar? Ah, tá Não, já sei Já sei como fazer Será que dá pra chegar lá? Dá, né Parece que vai Mas não vai Sei lá, velho Rega a planta? Ah Se fizer isso Faz a planta crescer? Se for isso Não é interessante Deixa eu ver Tá, não posso destruir a planta Então, né Cadê a planta? Achei que ela ia voltar Ih, acho que a planta já era Gente Isso aí, então Ó Seria Seria interessante, velho Deixa eu ver Atrás Ah, essa planta? Achei que era a planta do mal Ah Tá É, mas não Não mudou nada, não Ah, então Isso aqui Tá Sei que era a plantinha Que tava ali na frente Se você fizer uma embaixadinha Com o Neymar aqui Você ganha bagunzinho Eu achei que ia crescer, velho A planta Ia poder Poder Coisar Faz isso, se você quiser acontecer alguma coisa muito cabulosa Ih, carai Ô, mano Pelo menos eu não morro, né Carai Carai Que calço Que isso? Tamanho desse Meu Deus, gente Que isso, cara Mano Eu não consigo avançar Sai Paz e sossego, né Acabei com a paz e sossego Mano Não consigo, velho Não consigo Os bichos não deixam ir, velho Tô tentando Só queria um pouco de paz pra tentar pular aqui Aí Não, quer dizer Não, perdi o bagulho Ah, gente A moral Mal caos Não dá pra tentar de novo, será? Virou o vai e volta É verdade, né Ah, pelo menos consegui as duas, né Olha aí Caraca, aquela bolota ali era gigante demais, né Só morrer e tentar de novo Não, eu não Vocês vão ficar contando aí Mas conseguimos um bom número de sementes fenomenais Com certeza serão úteis Vamos até onde a planta se emaranhou Fichas musicais Acabou já? Gostei do barulhinho Ah, eu podia ter pego as boedas antes Ah, eita Pera aí Ih, rapaz Pera aí, pera aí Tá, vamos lá, gente Vamos voltar aqui Opa, o quê? Salvar? Ah, ficou salvar Por que não? Tá, deixa eu ver aqui Loja do Poplin Aqui é a lojinha do Poplin Temos todo tipo de coisa Aceitamos moedas Flor com pagamento Ah, pra isso que serve, então Derrote inimigos para obter moedas Ah, isso aqui é para trocar por uma das sementes Vidinha Vidinha ou Painel surpresa Entendi o que que é isso Mas eu vou pegar isso aqui Para que que serve isso? Eu nem sei para que que serve isso Aquela ali tem alguma utilidade? Já fiz esse aqui Uma pedra aqui Caiu aqui Ah, que coisa terrível Essa pedra caiu aqui Por causa daquele balde malvado Malvadão Eu quero destruí-la Mas ela é tão enorme Não tem energia para tanto Se eu tivesse 10 moedas flor Eu tenho certeza que conseguia resolver a situação Oxi Elas dão mais energia para nós Estou sendo Acho que Estão passando para trás, né? Obrigado Agora estou mais florescido do que nunca Vou destruir essa pedra rapidinho Essa pedra intrometida Vai deixar de ser Pedra no nosso sapato Meu Deus do céu, cara Mas é uma sequência, né? De piada ruim Trocadilho tenso Obrigado pela ajuda Destruí a pedra com a energia que recebi das moedas Agora sim Pode passar Ele ganha energia do dinheiro Ah, tem mais mapa para quem? Alterar os controles Essa tela é possível Oxi Como é possível alterar o controle de movimento Para que eu queria fazer isso? Será que foi esse aqui que eu joguei? Acho que foi esse aqui mesmo Deixa eu ver É, acho que foi esse que eu joguei Ai, ai No co-op Ou era Ai, droga Era alguma coisa parecia com isso aqui Meu Deus Achei que não ia conseguir pular ali, véi Que droga Bom, pelo menos agora estou mais leve, pô Olha que safado ali Atirar em mim, véi Olha É verdade, ele é a garca Dá para jogar Sonic no Mario, pô Será que dá para entrar aqui, cano? Sem topé de patins, véi É, acho que tinha sido esse que eu tinha jogado Top Aí dá para fazer umas outras rotas lá, né Pegar mais coisa Conseguimos Vencemos a corrida Wiggler Uma das famosas atrações da Renoflor Ele foi muito gentil e nos deu uma super cogumelo É ótimo e sim, ativa o efeito de um super cogumelo no início de uma fase Era esse aqui mesmo Que deu para ver como que tem um negócio que você troca antes da fase, né Olha lá Mas eu não cheguei a usar esse aqui Porque logo em seguida tem uma outra fase aqui que já dá outra Precisa de mais uma sementinha Ah, não Conseguiu até tomar o palácio daqui Existe um tesouro especial Fica guardado lá Chamado Semente Magna Precisamos fazer alguma coisa Antes que a semente seja usada para o mal Eu descobri um negócio secreto aqui, véi Cadê? É, foi aqui mais ou menos que eu vi mais os lugares Cadê? Eu descobri aqui, ó Um lugarzinho secreto, véi E aí, Nii? Boa noite, mano Aqui, ó A cutold Lugar mais inusitado para se encontrar com alguém Olá É um prazer conhecê-lo Essa é a primeira vez que nos encontramos, não é? Bem, talvez você... Vocês já saibam quem eu sou Estava procurando um tesouro e me perdi Logo eu, Capitão Toad Bem que se me perdi Isso é realmente uma aventura Ai, gente Por isso que eu me perco Para ter aventura, véi Mas voltando ao assunto Onde estávamos mesmo? Vocês sabem? Ah Antes que eu me esqueça Encontrei 50 moedas de flor por aqui Eles podem ser úteis Em sua aventura Estou torcendo por vocês Boa ideia Só não descobri como chegar lá embaixo Acho que deve ser mais pra frente, né? Eu sou aventureiro Acho que eu joguei um desses mapas aqui Vou jogar algum que eu não joguei Mas eu não sei qual foi um desses dois aqui Ou os dois, sei lá Espirões Acho que eu joguei esses dois mapas Ah, esse aqui eu não lembro de ter esse aqui Mas aí eu passei aqui Castelo ali O Bowser Jr Expresso Ah, acho que eu tentei esse aqui A manhã fracassamos Tentamos só uma vez Aquela atacou a dificuldade bem alta É, trocou já Em algum desses aqui A gente ganhou uma em seguida não Ah, acho que é aqui Salto escala parede Ah, esse aqui eu passei mal, véi Pô, eu joguei esse aqui Eu joguei esse aqui Putz, cara Preferia não ter vindo aqui, mano Cadê? Que eu acho que a gente gruda aqui Vai, tá ligado? Alguma coisa Ah, tá Então Legal, né Esse aqui Vai pra Consegue ir pra frente, tá? Eu não tava conseguindo, véi Ai, ai, ai Tá vendo que já Já passei isso aqui, véi Que a primeira vez foi Foi triste Não dá pra eu descer Ah, droga Sub... Eita Como que eu pus isso? Ah, pra baixo X Poxa, gente Droga Ué Claro, né Jogo muito Ué Não consegue fazer duas vezes Só faz uma vez Só faz uma vez Mas que maldição Será que não tem que fazer tipo Ninja Gaiden aqui, não? Eu não fui ali Só fui tirar pro objetivo E o que, né? Jogo muito Quem pegou isso aqui foi amanhã Que eu não táxi não, hein? Fenomenal, véi Eu tô passou mal numa fase tipo essa aí, rapaz Toda vez que alguém fala que teve dificuldade no jogo de Mario Parece que alguém que já manja de jogos de Mario Eu fico muito preocupado Que demais Ainda ganhamos de presente a insignia que usamos Quer experimentar isso aí, insignia? Opa Cancerei sem querer Mas tá bom Vamos castelinho aqui direto Mas quem derrotou o Bowser Jr. fui eu Será que eu já fiz também Esse mapa aqui Mas foi aqui Que foi o último mapa que eu joguei Eita Eita Vai, caralho Achei que tinha morrido Ai, tá com capacete, né? Poxa, queria aquele lá de subir aqui, ó Agora eu não tô mais Eu queria ter escolhido ele Aí segue, né? Tá vendo? Muito bem Vai dar pra Desgraça Vem por aqui Safado, né? Vou pegar o elefantinho Como que eu usar esse signo ali? Eu ganhei vida No começo? É isso? Eu não tô nem do chapéu Nem do que sobe top ali, véi Eita Vagabundo Tira esses mano aqui, véi Quase tomei É sério? Para de ir a desgraça Ali pega como, véi É bagulho Não faço nem ideia, tá? É É ali, hein? Também não sei Ah, esses aqui voltam, né, véi Vou ligar a casa do filme Ó Mas que filha da mãe, véi Caraca, quantos, véi? Será que não tem como eu destruir ali, né, véi? Meu Deus do céu Caralho Tu mini tir, véi Ah, eu vou morrer Ah, não Pera Ah, tem um monte de lugar aqui que eu não faço ideia de como que a gente chega Bom, ali eu acho que dá pra ir por cima, né Ah, caraca, véi Já tem um aimbot ali do... No quad lá Ele ia se dar bem, né, véi Esses malucos que lançam Tomahawk do outro lado do mapa Bora, gente Bom, tava em dois, né Da outra vez Vamos ver agora, né Nossa, não dá pra escolher, não Tá bom, elefantinho O quê? Vocês acham que pode me deter? Até parece Agora que a brincadeira vai começar O palácio tá cargado do poder fenomenal do papai Não, a menor chance de vocês me derrotarem Mas vai ser divertido ver vocês tentarem Nossa, pulei muito antes Volta aqui Trombada na bunda aí Ih, rapai Eu sou um animal Olha aí E aí, ó Cara, não liga não, véi Não me zoa não Porque eu sou ruim, hein Pelo amor de Deus, véi Obrigado pela raid Sejam bem-vindos, gente Eu sou bem no bom, gente Oh, caralho Mas peraí Deixa eu matar Ah Ele acha que tá do tamanho do Giosu, né O Giosu também é mó pequenininho, né Cadê? Ai, que vagabundo Sai Desculpa, Gui Tá te atacando, véi Eita, porra Verdade Ele fica grandão, véi Esse aqui eu já enfrentei, já Um copizinho Mas não lembrar que ele ficava grandão, véi Aí lascou pra mim, né Ai, porra Não Ficou do tamanho do tiro agora, véi Ainda dá, né Porra, mano Eu tô nervoso Porque agora O mestre Mario tá aí, véi Ai, não Eu não acredito que eu morri aqui, cara Então, nem sei Eu não tava com o Super Gogumelo, né Vou deixar esse do chapéu, né Ah, cara E nem é a primeira vez que eu tô enfrentando ele, véi Ah, cara Pelo amor de Deus, véi Pelo menos com uma trombadinha dá pra dar um golpe, né F demais, véi Tá, vamo lá É que eu fiquei nervoso com a raid, véi Por isso Qual que é o X aqui, mano? Ah Agora eu vou jogar muito, fica vendo, ó Caralho Realmente calculado esse pulo Ah, quando eu pulo assim ele sobe também, né Que bobinho Toma O problema é quando ele fica grandão, né, véi Ai, ai Rapaz, que pulão, véi Ai, não, cara Eu não acredito, velho Ai, nossa Achei que ele ia me acertar, véi Ai, o cogumelo Mano, não é possível, cara Não é possível Vou usar esse aqui, ó Que aí eu ganho mais outro Ah, não sei como usa Ah, tá, aí, ó Só apertar, pô Botei mais um outro ali, né Porra, mano Eu passei tão de boa ali, cara Quando eu joguei com o opzinho É, mano Tá me deixando nervoso, véi A raid Cara, não acredito, mano Na moral Ai, ai E aí, Lich Tô em choque Tô achando O jogo é maneirinho É muito fofo Ai, 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 ai Olha Complicado Complicado, né A situação, hein Complicado A minha situação aqui, hein, gente Complicado Ah, ele tem que cair em cima de mim ainda O que? O que? O que? Eu tô pequeno, mas grande Deu ainda Toma! Ai, meu Deus Tô preso agora, gente Ai, peguei a cogumela Agora vai Vambora Concentração É que ele faz isso Ai Ele dá o pulo E aí ele Consegui Porra É que ele dá o pulo Lá Bate o pé E aí ele atrapalha o pulinho Esse vagabundo, mano Caraca, velho Eu achei que ia passar de primeira E falar Caralho Chupa, jogo muito Porque, pô Já tinha passado isso aí Um copo Semente magna O vestida Sei nem pra que serve Ai, ai Nossa, imagem com ruim Gente Pelo que vocês viram Desse começo Ó, sem meme Eu sei que vocês vão querer fazer meme E tal Que vocês são tudo memezeiro Mas Vocês acham que eu consigo zerar esse jogo? Sem meme, sem meme É assim, Mario E seus amigos conseguem retomar o palácio Vocês acham que eu consigo, velho? No solo, né? Solo Com a semente magna Em mãos Eles partem em direção ao Bowser Que se transformou em um castelo Será que conseguiram deter os planos maléficos? De Bowser? Maléguro? Ah Que fofo, velho É, isso foi Tipo assim Eu só joguei Acho que duas ou três fases Lá no copo Com a mulher E foi esse aí Um deles Nossa A gente ia passar tão fácil Eu não morri nenhuma vez, cara Nesse aí Tá louco Arquipélago florido Está logo ali Em um lugar lindo Que marca o coração Do reino da flor Agora Vamos tentar alcançar o Bowser Vamos ver qual que é O próximo mapa Tem fase aquática? Tenho certeza que o Bowser Está por aqui Ah, o que é isso? As nuvens, planta, piranha Não deixarão os intrometidos Se aproximarem de mim Isso significa que posso Focar minhas forças Em déjà vu Nossa Quanto tempo Consigo todo o meu poder Fenomenal Assim que eu tiver Poder suficiente Colocarei em prática O meu plano Valeu, Advenho Obrigado, Felizui Onde você está? E o mundo Será todo meu Nossa, como ele é Malegno mesmo, né? A situação está cada vez pior Precisamos fazer algo Para detê-lo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Entendi Cadê a nuvem, planta, piranha? O que vocês fizeram? É, vai lá e tira mais Ó Aquilo foi Aquilo tudo foi o poder De uma única semente magna? Ah, já sei Esta é a solução Tenho um pedido E tanto para você Pode me ajudar A encontrar mais semente magnas? A semente magna É um dos nossos tesouros Mais preciosos Acho que com ela Podemos salvar o reino flor A semente magna Vão eliminar As nuvens Plantas, piranha Que estão rodopiando Em volta do baume Se nós livrarmos dela Delas Vamos conseguir chegar Até o Bowser Top Bom Então vamos até A cordilheira Pompom Que fica ao norte Tem uma semente magna No No palácio Da montanha Mais alta Ih, rapaz Ah, isso aí É desgraça, né? Nessa época do ano Às vezes eu tenho Um problema para dormir Mas é É muito ruim Tristeza Mas tirando As coisas ruins Até que está bom Ó Deixa eu ver Aí tem os outros Mapitas Para cá, né? Esse aqui Dificuldade Super mega alta Topzera Faltou Cadê? Para ver o que eu fiz Aqui Tem a sementinha Tem a paradinha Para cá Também Aqui é mais Para chapéuzinho Desafio de Insignia Para chapéu Ah, mas a gente já não tem Um chapéu Ou usa um chapéu Para ganhar outro Outra Insignia Sebo nas canelas Esse é top Vai ter mapinha Para lá Tem uns ali embaixo Um dos Tem ali embaixo Eu cheguei a jogar Não lembro qual Isso aqui não é, né? Casa do Poplin Pescador Não dá para passar Para lá? Passar isso aqui? Um cara Malvado Espantou todos os peixes Não vou conseguir Pescar nada Com ele por perto Que coisa Ah não Que situação Precisamos ajudar Vamos fazer de tudo Para deter o Bowser Quando ele for derrotado Os peixes voltarão Com certeza Você acha mesmo? Será que isso vai funcionar? Ah, meu dia Está florido novamente Tem algo Que pode ajudar Fiquem com essa semente Fenomenal Que fizguei há um tempo Sementes fenominais São tão lindas E tem coisas diferentes Dependendo do mundo Onde De onde elas vêm Ai, caralho Esses bichinhos do Blato Estão fofos demais Ai, está aqui a laranja Que fofo, cara Liberou Mais um monte De mapinha aqui Ih, rapaz Nada o golfinho Tem fase d'água mesmo Ai, meu Deus Bom Mas é isso então Gente Queria mostrar Um pouquinho O início Para vocês Do Mario Espero que vocês Tenham curtido Desculpa A nobice Realmente Jogo de plataforma Não combina comigo Posso zerar Qualquer Souls Que vocês colocam Na minha frente Mas plataforma É tenso Isso aí Top É bem legal o jogo Cara, é um jogo Muito bem feitinho Muito bonito Muito fofinho mesmo E estar em português É um plus muito grande Né, cara Da hora mesmo Finalmente, hein Finalmente E a dublagem da Suarez É muito top, véi Da hora, ó